Quero dizer que o fato da Comissão de Regulamentação da Constituição ter postergado a apreciação dessa matéria é muito bom para consolidá-la na sociedade, para ensejar o aprofundamento desse debate. Na prática, o que é que nós temos hoje no Brasil? Nós temos uma Constituição cidadã e uma lei de abuso de autoridade de 1965. Eu tive a oportunidade de, na sexta-feira, publicar um artigo no Globo. Eu recomendo a todo senador que, por favor, faça a leitura. E eu acho que quanto mais nós pudermos aprofundar essa discussão, esse debate, para que tenhamos uma decisão em agosto mais amadurecida, melhor. Eu li até uma sugestão da Ajufe com relação ao prazo para que a vítima, interponha ação de investigação quando o Ministério Público não fizer, em caso de ação penal. E eles contestam o prazo de 15 dias. Eu acho que a contestação é bastante razoável. Nós poderemos levar esse prazo para 30 dias, para 60 dias, para 90 dias. Eu, sinceramente, não vejo problema. O único problema que eu vejo é nós não termos atualizada, na forma da Constituição, a lei de abuso de autoridade. Essa lei foi proposta no segundo pacto, no segundo pacto republicano de 2009, em 2009, pela necessidade de aprimorar a Constituição. Nós já votamos aqui um outro item do pacto, que foi o mandado de injunção, a regulamentação do mandado de injunção. E eu acho que nós vamos ter condições de, em agosto, votar essa lei. Eu faço um apelo a todos os interessados que, por favor, formalmente participem desse debate e tragam argumentos, discutam cada um dos seus artigos, como, aliás, a Ajufe fez ontem, com relação ao prazo para interposição de ação. Eu acho que é desse debate que nós vamos ter o aprimoramento institucional. Eu, sinceramente, não acho que nenhuma corporação, nenhuma instituição vá ficar contra a lei de abuso de autoridade, porque está sendo proposta pelo Senado Federal. Outro dia eu vi uma declaração do senador Cristóvão, fazendo a interpretação de que, talvez, o presidente do Senado, por atender esse pedido, esse pedido do Supremo Tribunal Federal, o faça por motivações pessoais. Isso, pessoalmente, me chocou, e mais do que pessoalmente ter me chocado, isso embaça a presidência do Senado Federal. Porque, se há uma coisa que eu procurei demonstrar aqui, senador Cristóvão, e não de hoje, e não de hoje, desde a época em que o senhor saiu candidato a presidente da República, foi não deixar nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, absolutamente, de que aqui, como presidente do Senado, sentado nessa cadeira, eu me posiciono sempre em função da decisão majoritária dos senadores. De modo que essa motivação, Vossa Excelência, não verá em mim jamais, 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 jamais. A lei não retroage, está no artigo do Globo, não tem nada a ver com as investigações. Eu, quando fui ministro da Justiça, eu incentivei a delação, ainda não estava na lei. Depois, como presidente do Senado, eu aprovei a lei de delação. Eu aprovei a lei de delação. Quer dizer, eu, mais do que qualquer um, eu tenho condições de opinar com relação ao aprimoramento institucional. E eu acho que a delação, eu já disse, queria repetir, a delação é fundamental para coibir no Brasil o crime de desvio de dinheiro público. E acho que qualquer homem público não está imune à investigação. Eu mesmo encaro a investigação como uma oportunidade para esclarecer os fatos. E acho que nós vamos ter a oportunidade de debater isso, de discutir. Que eu quero ouvir as razões do senador Cristóvão, as razões de todos os senadores, que provavelmente as têm. E não a generalização de que essa lei não pode andar, porque ela é contra a corporação A, a corporação B, a corporação C. Essa é uma proposta dos três poderes, feita no Pacto Federativo. Pacto 2, quando o presidente Gilmar Mendes era presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós podemos achar até que em agosto nós vamos ter um momento melhor para votá-la. Eu concordo, isso é mais uma demonstração de que isso não tem motivação menor, pessoal, contra a investigação, essa ou aquela investigação. De modo que eu... Me permite, senador. Permito, com a palavra, V. Exª. Senador, se houve uma falha minha de dizer que era interesse seu, é porque não seria só seu, seria de cada um de nós 81 senadores, porque essa é a opinião que hoje está, a meu ver, na cabeça de todos. Na verdade, fala-se em abuso de autoridade, mas, na verdade, muitos estão imaginando que é abuso contra a autoridade. É isso que se imagina, até porque morrem 10 mil crianças assassinadas e a gente nunca fez nada aqui de se preocupar por isso. Todos os dias são algemados centenas de pobres, inclusive quase todos negros, e a gente não fala nada contra abuso de autoridade. Neste momento... Que abuso de autoridade serve para isso. Neste momento... Oibiu abuso de autoridade, serve inclusive para isso. Muito bem, mas, neste momento, trazer esse projeto, a sensação geral é de que, de fato, os senadores querem se proteger. E, como o senhor que trouxe, fica mais ainda sobre o senhor. Pode não... É claro que o senhor diz que não é. Eu acho que qualquer investigação, senador Cristóvão, ela tem que ser levada em consideração. E acho que o homem público tem que estar permanentemente exposto a isso, a apresentar suas razões, a levar... Quando... Eu me recordo... Quando foi que a V. Exª disputou a eleição presidencial? 2006. 2006. 2006. Eu lembro aqui que nós fomos procurados pelo então tesoureiro do PDT, que trazia denúncias, que queriam que essas denúncias fossem investigadas. De doação ilegal, de receptação não contabilizada na campanha. Presidente, o senhor não fez isso? O senhor pecou, então. É grave? Se chegou uma denúncia... Eu não pequei. Eu acho que essas coisas não prescreveram. Não, 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 não. Se chegou aqui... Essas coisas não prescreveram. Elas continuam na ordem do dia. Muito bem. O senhor tem que apurar, presidente. Talvez aquela oportunidade, como esta, para fazer apreciação dessa lei, não fosse a melhor, quem sabe, se não será hoje. Não, tinha que fazer e eu acho que deveria levar para o Conselho de Ética. A verdade é que ela foi a primeira delação. Muito bem. E eu nunca levei em consideração, porque eu acho que as delações precisam ser regulamentadas. Então, desculpe a palavra certa. O senhor prevaricou. Se chegou uma denúncia aqui contra mim e o senhor não apurou, chama-se prevaricação, presidente Canan. Tinha que ter aberto o Conselho de Ética. Tinha que levar a todo tipo de investigação e quem está curioso agora sou eu. Vossa Excelência? Sim. Vossa Excelência não está curioso. Estou curioso. Vossa Excelência não está curioso. Vossa Excelência precisa elevar a discussão do Senado Federal e ter coerência quando se trata desses assuntos. Eu estou falando aqui, queria repetir, que a primeira delação que eu vi no Brasil foi sobre as eleições de 2006. Contra mim, senador? Inclusive contra a Vossa Excelência. Então, vamos apurar, senador. Como é que o senhor deixou isso guardado? E eu? Eu não era presidente do Senado. Mas era senador. Bom, senhor. Eu não... Eu acho que está na hora. Eu acho que está na hora. Eu acho que está na hora. Vamos apurar. Está na hora. E mais uma razão para eu ficar contra essa lei. Para que não... Não, para não parecer... Para não parecer que eu estou querendo me... Com a utilização de recursos não contabilizados. É para não virem dizer que eu estou querendo me proteger, senador. E atestado pelo presidente do seu partido. O senhor prevaricou. E o senhor? E o senhor? O senhor prevaricou. Eu não prevariquei. E o senhor? Eu não prevariquei. Eu prevariquei o que é que aconteceu com o senhor? Eu não prevariquei. O senhor apure, senador. Tá bom. Eu vou pedir que se apure agora oficialmente. Ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia.